O nome do tabernáculo Como um conceito espiritual, o termo tabernáculo é imensamente rico. Ele tem a conotação de algo que é verdadeiramente belo para o homem. Lar, abrigo, segurança, habitação, proteção e um local tranquilo de descanso, separado do caos do mundo. A palavra hebraica para tabernáculo é mishkan, que significa habitação ou lugar de habitação, especialmente uma tenda. O mishkan, que o Senhor disse para os israelitas construírem para a Arca da Aliança, é referida de diversos modos na palavra de Deus. Entre eles estão Tabernáculo da Congregação, 133 vezes na tradução King James Tabernáculo do Senhor, 12 vezes Tabernáculo do Testemunho, 5 vezes Tabernáculo da Tenda da Congregação, 4 vezes Tabernáculo da Casa de Deus, 1 vez Algumas vezes a palavra Tabernáculo refere-se tanto à tenda e ao pátio que está ao redor dela, e algumas vezes somente à tenda. Mantenha esta distinção em mente, enquanto prosseguimos. A tradução literal das palavras hebraicas que a King James traduz como Tabernáculo da Congregação, é Tenda do Encontro. Embora fosse o local onde Deus habitava entre seu povo, o Tabernáculo do Senhor e o Tabernáculo da Casa do Senhor, na vasta maioria das vezes, a Bíblia refere-se a ele como o local onde Deus encontrava o homem. Tendo dito isto, somente membros designados da tribo de Levi podiam entrar no pátio e, um número muito menor, os filhos de Arão, podiam entrar na tenda do Tabernáculo. Os membros das outras tribos, se pudessem entrar no pátio, podiam chegar, no máximo, até o altar de bronze, que estava situado na entrada do pátio. Assim, de uma população total ou uma congregação de cerca de 2 milhões de indivíduos no tempo do Êxodo, somente uma pequena proporção tinha permissão de entrar no pátio e se aproximar da tenda do Tabernáculo, enquanto que somente alguns poucos indivíduos podiam realmente entrar na tenda. O israelita mediano somente conhecia o Tabernáculo pelo lado de fora. Eles podiam ver a metade superior da tenda do Tabernáculo, adornada por uma sóbria cobertura de pele de animais. A tenda, que cobria uma área de apenas 4,5 vezes 13,5 metros, tinha uma altura de 4,5 metros, enquanto que a cerca de linho torcido, ao redor, tinha uma altura de apenas 2,25 metros. O único elemento colorido era a entrada de linho, de 9 metros de largura, que estava adornada com bordados em cores azul, púrpura, um roxo e vermelho. Ela também tinha 2,25 metros de altura. A cerca de linho, que delimitava uma área retangular de terreno do deserto de 45 por 22,5 metros, continha 20 tábuas em cada um dos dois lados maiores e 10 em cada um dos dois lados menores. A única parte visível de cada tábua era um capitel logo acima da cerca de linho e possivelmente uma pequena porção da tábua revestida de bronze. Cada uma das tábuas estavam encaixadas em uma pesada base de bronze firmada no chão, presa por cordas fixas, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora do pátio. Pilares de nuvem e de fogo Se havia pouco pra ver, a partir do lado de fora, então em que sentido ele era o tabernáculo da congregação, o tendo do encontro? Por quais meios tangíveis podiam as tribos de Israel reunidas se relacionar com ele? A resposta está em um detalhe que muitos hoje parecem ter esquecido. O Deus vivo manifestava sua presença para todos por meio do pilar de nuvem que se elevava por cima do tabernáculo durante o dia e por meio da coluna de fogo que subia por cima dele à noite. Independente de onde alguém estivesse no acampamento, uma área que necessariamente deveria se estender por pelo menos 5 quilômetros de um lado a outro para acomodar uma população de cerca de 2 milhões de indivíduos, a nuvem e o fogo, respectivamente, sempre estavam visíveis. Eles eram uma consolação tangível e sempre presente para todo israelita, desde a criança mais nova até o adulto mais idoso, pois a nuvem, que se espalhava por cima de todo o acampamento, oferecia proteção durante o dia contra o calor do sol, enquanto que o fogo oferecia iluminação à noite. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Salmos 105, 39 O dia inteiro, todos os dias, a noite inteira, todas as noites, o Senhor se deu a conhecer ao seu povo a partir de sua habitação no tabernáculo. Além disso, Ele fez isso continuamente durante 40 anos. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Êxodo 13, 21 e 22 É importante também reconhecer que mesmo nesse estágio inicial da revelação de seu programa de redenção, o Senhor abriu a possibilidade para a edificação dos gentios. A congregação incluía uma mistura de gente, como diz em Êxodo 12, 38, isto é, não israelitas, presumivelmente egípcios e etíopes em sua maioria, que viviam no Egito no tempo do Êxodo e que decidiram partir junto com a migração judaica. Além disso, durante os 40 anos de peregrinação no deserto, indivíduos empreendedores das nações gentias, provavelmente, saíram para ver um imenso acampamento israelita e testemunhar por si mesmos o docel de nuvens durante o dia e o pilar de fogo à noite. Isaías nos diz que exatamente os mesmos sinais de proteção divina serão visíveis no milênio, quando Cristo Jesus, o Messias, reinar triunfantemente e em perfeita justiça em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, e criará o Senhor sobre todo o lugar do monte Sião e sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Isaías 4, 4 a 6 O significado numérico no tabernáculo Ao considerarmos os elementos constituintes do tabernáculo, precisamos ter em mente a linguagem numérica que o Senhor usou em toda a sua santa palavra. Os números são usados, não em um sentido simbólico ou numerológico, mas como um modo de marcar uma característica ou uma propriedade. Muitos eruditos bíblicos já chamaram a atenção para este aspecto das escrituras, incluindo F. W. Grant e A. J. Pollock. Isto não tem nada a ver com códigos ou com significados ocultos, mas ao revés, com o modo como as escrituras utilizam números em uma maneira consistente de modo a enfatizar certas verdades. Por exemplo, o número 7, que ocorre tão frequentemente no livro de Apocalipse, significa perfeição divina, enquanto que o número 6 significa o homem agindo em sua própria força. Assim, o número 666 indica a convicção do homem ímpio que ele pode viver sem Deus e depender unicamente de seus próprios recursos. A tabela apresenta uma breve descrição do significado desses números conforme Deus os utilizou em sua palavra. A relevância dele se tornará mais aparente ao examinarmos a estrutura do tabernáculo e o impressionante programa de redenção que ele incorpora. O número 1 tem significado típico nas escrituras de supremacia, unidade, autossuficiência. O 2 de intensificação, testemunhar, testemunho. O 3 de plenitude, totalidade, manifestação. O 4 universal, inclusivo, mundial. O 5 responsabilidade humana, ação responsável. O 6, limitação humana, mundo sob julgamento. O 7, perfeição, realização divina, descanso. O 8, novo início, nova era. O 9, nenhum significado geralmente aceito. O 10, universalidade aperfeiçoada. O 11, nenhum significado geralmente aceito. O 12, soberania manifesta, administração. E o 40, teste, provação completa. Esses dados foram tirados da Bible Encyclopedia and Dictionary de A.R. Fawcett. The Numerical Structure of Scripture de F.W. Grant. The Tabernacle's Typical Teaching de A.J. Pollock. Tenha também mente, ao estudarmos o tabernáculo, o poder vivo e a relevância ainda atual de todo o verso da Bíblia. Cada um deles está tão repleto de vitalidade hoje, quanto no tempo em que foi escrito originalmente pelos profetas. Lamentavelmente, o homem, em sua tolice, introduziu muitas convenções que os cegam para a verdade. Até mesmo os termos Velho Testamento e Novo Testamento são uma barreira para compreendermos a palavra de Deus em sua totalidade. Como Aldolf Safir comentou. Acredito que os próprios nomes Velho Testamento e Novo Testamento sejam errôneos e prejudiciais. Qual é o sentido de chamar os escritos de Moisés e dos profetas de Velho Testamento? Eles não apresentam a aliança da graça? A doutrina da justificação pela fé, Paulo, na Epístola aos Romanos, não prova a partir do Gênesis, no caso de Abraão, e a partir dos Salmos, caso de Davi, Salmo 32? Onde a doutrina da substituição e os sofrimentos vicários do Messias são apresentados mais claramente do que em Levítico e no capítulo 53 de Isaías? O termo Velho Testamento leva as pessoas a imaginarem que ele é um livro antiquado, enquanto que, em muitos aspectos, ele é mais atual do que o Novo Testamento, referindo mais plenamente a era de glória e bênçãos na Terra que estão diante de nós. Christ em Israel, Adolfo Safir, capítulo 8